Bem amigos, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos limpar aqui o pátio do nosso galpão aqui da Estância. Vamos fazer uma limpeza, vou deixar bem bonito aqui. Vamos ao nosso pátio aqui. A gente sempre faz para a roça dele de... facão. Para você que está nos assistindo aí pelo meu Paraná, pelo meu Brasil, outros países aí, muito obrigado. E o mais importante é você que está nos assistindo e nos nossos conteúdos aí. Então vamos começar o nosso trabalho aqui, mostrando para vocês como nós faz aqui com a nossa roçadeira 160. Vamos dar a partida dela, que é de começar o trabalho. É só quente. Vamos lá. Vamos lá. E esse é o nosso trabalho com a nossa roçadeira. Estou lembrando sempre, enquanto for mostrar com a roçadeira, tomarem os devidos cuidados com a lâmina, verificar se está bem aconchada, se está torta, se está vibrando a máquina e usar o cinto protetor da suspensão da roçadeira, proteção da piscão, é muito importante para a segurança do trabalho. Então fica bom o nosso trabalho na estância campeira. Aqui nós temos o nosso galpão, que foi empedrado na época para não fazer barro. Até eu uso roçar, eu não uso dessecar, porque se dessecar, ele acaba acabando com a grama, o mato, acaba que a erosão vai levando as terras. Muito obrigado. Esse foi mais um vídeo para vocês no canal. Até mais.